E nós estamos no Vale das Pedras Hotel em Quixadá, onde irá começar o evento Melhores do Ano 2022. Diversos profissionais, várias empresas irão receber o seu troféu, que foram indicados pela votação na internet. Você acompanha tudo agora, aqui na TV Monópolis, todos os bastidores e toda a entrega da premiação dos Melhores do Ano 2022. Tradição do Sertão Central, eventos Melhores do Ano 2022, aqui na cidade de Quixadá. Tivemos uma edição em Quixaramubim e mais uma vez, esse cara trazendo toda a motivação e é claro, uma grande figura, um grande profissional num grande evento. E aí, Quixadá, como foi essa edição? Rapaz, Quixadá é inexplicável. Toda vez que eu venho aqui, tudo que eu venho fazer aqui é bom, é tudo que eu venho fazer aqui. Aqui é um lugar maravilhoso, eu digo que não foi à toa que os RET escolheram aqui pra vir não, porque aqui é bacana demais. É tanto, Jacaré, que aonde a gente vai fazer a gravação, aonde a gente vai fazer um show de humor, é muito bem recebido. Você sabe disso, é a prova disso que você faz suas matérias e é muito bem recebido. É muito bacana, Quixadá é fantástico. Fiquei muito feliz em mais uma etapa aqui, eu estar novamente fazendo esse show de humor misturado com motivação perto de grandes pessoas assim como você e como todo mundo aqui. Massa. É o momento em que o profissional, o liberal, o empresário tem de reconhecimento do público que de livre e espontânea vontade vai lá na internet e vota no melhor profissional ou na melhor empresa, né? Muito importante isso aí, a internet veio pra somar e uma das etapas da soma é essa. A pessoa é bem tratada no estabelecimento, compra com ofertas e preços especiais e elege a empresa como a melhor do ano. É assim que funciona o empreendimento. Bacana, a pessoa vem e recebe o prêmio. Muito bacana essa votação pela internet daquele que a gente gosta. Bacana, nota mil. Final de ano e já estamos aqui nas vésperas do Natal e também da passagem do ano. Qual a mensagem que você deixa? Foi um ano de sufoco realmente, mas o brasileiro é guerreiro, o brasileiro vai pra cima e Kixabá sempre despontando. Estamos juntos com um grande evento. Continuar. O negócio da vida, o lema da vida é continuar. E ó, muito importante, se tiver de dividir alguma etapa, algum trabalho, alguma coisa, divida, porque o lema da vida hoje é dividir pra crescer. Essa coisa de fazer tudo sozinho acabou. Divida e cresça junto, que é sempre importante. E nós estamos aqui com a turma da Real e do Arbogran. Há 16 anos no mercado e a tradição continua. Indicada pela pesquisa de opinião pública 2022, a melhor marmoraria da cidade de Kixabá. Quem dirá do sertão central? Todo mundo conhece. Esses anos realizando sonhos, como é a responsabilidade? Aumenta com a premiação indicada pelo público? Com certeza. Estar aqui é só uma forma de representar em público, né, aquilo que é a nossa missão, né? A gente tem a missão de realizar sonhos, de estar nos melhores momentos na casa dos clientes, né? Nos melhores momentos deles com a família. Então, assim, é uma grande satisfação. E só traz cada vez mais um estímulo pra gente buscar melhorias, inovação, como a gente já tá fazendo. E o evento? O evento tá bacana? O evento em si tá maravilhoso. A gente mostra, tá mostrando a qualidade, né, das empresas, a dedicação, o desempenho de cada um. Como agora, em dias atrás, agora, semana passada, nós fomos pra passar uma semana no Espírito Santo, se aperfeiçoando, trouxemos máquinas novas, uma máquina de ponta pra realizar o trabalho, esse sonho que a gente vem querendo realizar de cada cliente nosso, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar participando desse evento. Parabenizar o sistema de monólogos também pelo grande evento, né? Pelo segundo ano seguido, realmente, seguido não, né, mas de forma consecutiva 19 esse ano, né? E só em estar participando, pra mim, é um imenso prazer, né, por ter sido lembrado. E ganhei em 2019 e esse ano, novamente, pra mim, é mais um prazer, né? E é continuar assim, né? Isso nos motiva a manter o trabalho, a estudar mais, porque a profissional de saúde a gente sabe que não para. A pandemia veio pra nos mostrar isso, né? E agradecer a Deus, aos familiares, né, aos amigos e principalmente aos pacientes, né, que ajudaram a gente a ganhar e votando também, né? Obrigado. E pelo segundo ano consecutivo, a fábrica de óculos indicada nessa pesquisa nos melhores do ano 2022, com uma melhor ótica do sertão central. Carmélio Maia, empresário, grande incentivador do emprego na nossa região. Mais uma vez, indicação, como é que recebe mais uma vez esse prêmio, Carmélio? É com muito orgulho, com muita satisfação. É a recompensa de um trabalho ao longo de um ano, muito difícil, mas vencedor. Eu só tenho a agradecer à população que votou, que escolheu a fábrica de óculos como opção na saúde visual. Nós vendemos, não é óculos, nós vendemos saúde visual. Isso é tudo, é tudo o que precisamos. Estamos de parabéns, obrigado a todos que fizeram o dedinho lá e confirmaram. Inclusive a Arena também, a Arena Meu Xodó, né? É o segundo ano consecutivo, DJ. Ah, certo, o segundo ano consecutivo também, a Arena Meu Xodó, o melhor centro esportivo da região, né? Isso, isso, o segundo ano consecutivo também da Arena Meu Xodó. O evento, Carmélio, como é que está a qualidade do evento? Você indica para quem não participou ainda, quem quer participar, vê lá a votação, sabe que não é votação séria. E o evento, está satisfatório? Muito, muito. O que nós entendemos assim, é que precisa-se cada vez mais nós fazermos a nossa parte. E com isso, deixar que o público escolha. E hoje aqui estão os melhores, escolhidos pelo público, pela população de Quixadá. O evento está lindo e foi gratificante estar participando do evento, ter sido indicada para cá. E ter ganhado esse prêmio também foi uma surpresa para mim e muito especial. Eu sou de Quixadá, me formei em 2019, então desde lá eu já venho me especializando, me atualizando sempre nessa área da harmonização para entregar sempre o melhor para os meus pacientes. E assim, é muito gratificante estar aqui hoje, agradecer a Deus em primeiro momento, agradecer aos meus pais, agradecer também ao meu esposo, agradecer a quem votou, cada um que foi lá e votou, fez o seu voto. E muito obrigada. E que venha 2023, né? É, e que continue tendo esse evento, né? Na verdade é essa, porque as pessoas sempre procuram cada vez mais. E assim, querem estar aqui, né? Para estar participando desse momento, é porque realmente foi um dos melhores do ano. Cara, estou muito feliz, não esperava o meu primeiro ano como nutricionista, ser indicado por inúmeras pessoas. Fiquei muito feliz, agradecer a todos os meus pacientes, que sem os resultados deles, sem mostrar todo o meu trabalho, não seria possível e sem amigos como vocês. O evento está bacana, o evento está organizado também, indica que no próximo ano continue esse evento? Sim, claro, é um evento muito importante para todos os profissionais, reconhecer os profissionais da cidade, agradecer ao Sistema Monólogos por estar criando esse evento pela segunda vez, né, Jacaré? 2019 e 2021 e que continue tendo eventos como esse. Já de antemão, muito grato pela oportunidade de estar participando desse evento grandioso. Também concorrendo com duas grandes personalidades do direito de xadaense, que é o doutor Romero Lemos e o doutor Antônio Carlos Fernandes. No início já foi uma grande honra participar desse evento, por estar concorrendo com essas duas grandes personalidades. E já estar aqui também como jovem advogado, sendo eleito o melhor advogado tributarista do ano, para mim já foi muito importante, né? Múltiplos de muita alegria, muita satisfação. E nós passamos o ano inteiro fazendo o melhor pelo nosso cliente. Então no fim do ano receber um prêmio desse, falando que a gente é a melhor, além de deixar o ego da gente um pouquinho massageado, que isso faz bem, é a prova de que a gente fez realmente o nosso melhor, por quem mais importa, que é o nosso cliente. Principalmente no país como o Brasil, que é difícil o empreendedor ser às vezes reconhecido, né Roberta? Muito difícil. O reconhecimento hoje, ele primeiro parte do cliente. E isso hoje está difícil por conta da concorrência, porque cada vez mais as pessoas estão se aprimorando, se aperfeiçoando. A internet está aí, o mundo. E nós, enquanto loja física, conseguir ganhar um prêmio desse é importante demais, porque a internet veio para engolir todo mundo. Então quando a gente está lá e se mostra firme dentro e fora dela, é o sinal que a gente está no caminho certo. Que venha 2023, né Roberta? Que venha 2023, 2024, 2025. E o evento está bacana? Maravilhoso, parabéns, viu? Tudo muito lindo. Muito obrigado, eu fico muito feliz por ter ganho nessa categoria que foi o início de tudo para mim, no ramo imobiliário. E quero acrescentar na cidade de Quixadá mais ainda. Esse ano foi um mega investimento da usina de energia solar, que tem capacidade de alimentar a cidade inteira. Ano que vem, vem mais coisa, hein? E o evento? A positividade desse evento, todo ano, é agraciando os grandes profissionais e as grandes empresas? É muito importante, porque é incentivador. E esse evento é de muito incentivo para os profissionais. É muito importante, o evento está top. Parabéns. Primeiramente, é agradecer ao Sistema Monolio pela organização do evento. A gente já tem 20 anos de experiência nesse ramo de moto, mas realmente a nossa empresa é nova. Ela é uma empresa que realmente a gente abriu recentemente. E é onde Deus tem nos abençoado e a gente tem realmente evoluído bastante. E graças a Deus, nós temos desenvolvido bastante. Bem, vamos dizer assim, recentemente a gente mudou de endereço. E tem dado certo, graças a Deus. A indicação foi uma surpresa, a turma indo lá, votaram os amigos, aquela dos clientes. E a responsabilidade também aumenta com essa indicação de Ocelio, revenda de motos. A número 1 de 2022? Com certeza, eu até fiquei surpreso. Um amigo me mandou o link informando que eu estava nessa votação. Até me surpreendi porque esse amigo era amigo de colégio ainda, há muito tempo. E quando a gente olhou lá o resultado final, ficamos surpresos. E, na verdade, quero agradecer a todos os clientes da gente, aos nossos colaboradores, que nos têm nos ajudado bastante. E isso tem nos feito a gente evoluir. E esperamos que isso seja o primeiro de muitos prêmios que a gente venha a receber futuramente. Primeiramente, obrigado. Obrigado a todos vocês pela produção do evento. Grato a Deus pelo título. Eu acho que o sentimento é muito de gratidão, sabe? Um sentimento absurdo de gratidão, de dever cumprido. Um sentimento de ter certeza que estamos trilhando o caminho certo, né? Trabalhando de forma transparente, honesta, focada na qualidade, em proporcionar o melhor para o nosso paciente. Então, acho que o sentimento, a palavra que mais define é gratidão. Gratidão a Deus, aos meus pais, minha família, a todos os amigos e nossos pacientes, né? Que se fossem eles, eu não estaria aqui, com certeza. Então, e todos aqueles que votaram, eu queria já aproveitar para agradecer a vocês pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui representando todos os meus pacientes. Esse prêmio é nosso. Ceará é terra da comida típica. Quem não gosta, quem vem em Quixadá, já é de praxe passado no Galinha de Quintal. indicado pela votação como a melhor comida típica da região. E estão aqui os responsáveis por receber e fazer uma comida tão gostosa. Isso. É, simples assim. É fazer com carinho, com amor e trabalhar com qualidade. Isso, devemos toda essa, essa, a ela aqui. João Eudes, hoje, né, a Galinha de Quintal, ela tem uma, uma responsabilidade, já sempre foi grande, mas cada vez vai aumentando, porque todas as famílias que passam, que vão pro Galinha de Quintal. Vem uma pessoa de fora, ei, você conhece o Galinha de Quintal? Não, vou levar no Galinha de Quintal. Então, mais uma vez, essa indicação da, puxa mais por responsabilidade de continuar com a qualidade? Sem dúvida, é um, é mais uma responsabilidade, um carinho, é uma, é uma coisa que, não é inexplicável. Chega muitos e muitas pessoas, não, foi indicado por fulano, isso, aquela coisa, e a gente fica prejudicado a vez mais. O evento tá legal? Show maravilhoso, quero parabenizar exatamente, exatamente, o sistema monólogo de comunicação, que teve essa ideia já, né, no segundo ano, né, e tá de parabéns, show de bola. Tradição é tradição, estamos no Vale das Pedras Hotel, a casa dos grandes artistas, da família, quem vem pro sertão central já sabe onde se hospedar. Adriane, mais uma vez, um grande evento, um mega evento, numa mega estrutura que é esse hotel, e é indicado pela votação como o hotel que, não tenho o que falar, né, o hotel que só trata muito bem os clientes, os hóspedes, e mais uma vez, indicado. A gente tá muito feliz, né, por ser indicado pelos Quixadaenses, primeiramente, e assim, é, feliz por receber todo mundo no nosso hotel, tá um evento lindo, é, público bonito, né, então a gente tá muito feliz essa noite. E estamos aqui com ela, linda, maravilhosa, simpática, não é à toa, que foi indicada na internet, pela votação popular, como DBS, a melhor influenciadora digital de 2022, com diversos votos, milhares, centenas de votos. Soraya, participar de um evento desse, só aumenta mais a responsabilidade de continuar fazendo o trabalho que você faz, com mais qualidade ainda? Com certeza, é muito prazeroso estar aqui, além de ter sido premiada, fui convidada pra receber os troféus, e assim, só agradecer aos meus parceiros, aos meus seguidores, que me acompanham, que estão sempre comigo, tudo a devo a eles, é uma saudade muito grande, não é só o glamour, gente, quem me acompanha sabe da correria, mas é muito gratificante você ser reconhecida pelo trabalho que você ama fazer, então, só gratidão. E nós vamos ficando por aqui com as imagens dele, Mr. DJ Babu, por aqui seu brother DJ Jacaré, que venha 2023, melhores do ano, abraço pra turma boa, datamos juntos entretenimento, e é claro, sistema monóxido de comunicação, juntos, proporcionário, mais um grande evento, que vem agora, 2023, pra nós estarmos juntos novamente, nos melhores do ano. Tchau, tchau.